Hoje é dia 17 de maio de 2022, são exatamente 17 horas e 28 minutos. Eu quero agradecer a cada um de vocês inscritos e inscritas no meu modesto canal. Eu fiz esse canal porque eu sou uma pessoa muito saudosista, eu assumo isso. Mesmo porque os dias atuais não estão nos deixando muito felizes e nos deixando com esperança de um futuro melhor. Eu vivi a década de 70 dos meus 8 aos 18 anos, a de 80 dos meus 18 aos 28 anos e a de 90 dos meus 28 aos 38 anos. Eu tive uma vida maravilhosa na minha juventude, na minha infância e adolescência. O Rio de Janeiro era maravilhoso, o Brasil era feliz, isso é a verdade. Anos 70, 80 e 90, saudades, o Brasil era feliz. Fiquei surpreso com a adesão a esse canal. Confesso que quando eu fiz eu deixei de lado. Fiz alguns vídeos e deixei de lado, depois fui ver como é que estava e tinham vários inscritos. Foi uma surpresa agradável. Então resolvi publicar mais vídeos. E só quero me desculpar com vocês, é o seguinte, eu não posto músicas porque há reivindicação de direito autoral. Eu postei aqui, escrito nas estrelas, da TT Espíndola, foi um sucesso. Era o vídeo que tinha mais visualização. Eu tive que tirar por causa da reivindicação de direito autoral. Eu postei, baianidade, na goa. Inclusive o próprio autor chegou aqui e agradeceu. Só que também teve reivindicação de direito autoral. Postei sambas, enredo, a mesma coisa. Então, infelizmente, como é ilegal usar a obra dos outros sem pagar, e eu não tenho condições de pagar. O canal não é monetizado. E mesmo que fosse, eu não sei se seria o suficiente para pagar para usar. Eu prefiro botar obras que não cobram direito autoral. Eu me lembro do Chico Anísio, pouco antes de morrer, falando que ele não cobraria direito autoral, que a obra dele era livre, mas eles iriam usar e eternizá-la. Me lembro que um advogado, que sugeriu um advogado para que processasse as escolinhas que eram cópias do professor Raimundo, ele chegou, não permitiu, ele falou que não. Ele ficava feliz em poder dar emprego às pessoas. Esse era o Chico Anísio. Os trapalhões, por enquanto, também não reivindicaram o direito autoral. Não sei se é porque ali eram quatro, se tem que haver acordo, eu não sei o que acontece. Eu sei que eu tenho postado muitos vídeos dele e tem ficado. Bom, pessoal, é isso aí. Agradeço a vocês. Poxa, estou muito feliz mesmo por ter alcançado essa marca. Eu não esperava. Então, gente, agora vamos rumo aos 500. E, sucessivamente, 600, 700, 800, 900. Após mil e mais visualizações, aí sim eu poderei monetizar o canal e fazer um trabalho melhor ainda. Por enquanto, eu estou dando o meu máximo. Espero que o canal esteja agradando a todos vocês. Muito obrigado. Um forte abraço. Que Deus abençoe a todas. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Obrigado.